Uma situação bem complicada, mas a gente está vendo luz lá no final do túnel. Em relação ao barco escola, tem ótimas perspectivas para 2019, 2019 e 2020. Em relação às aguapés, a CPFL contratou o professor Pitelli para estar fazendo um projeto de como resolver esses problemas sem ser mecanicamente. Ou seja, esse projeto vai ser entregue agora no final desse ano e eu estou torcendo para que a coisa dessa vez resolva. Já que a poluição das águas, não que está despoluída, mas está diminuindo bastante a poluição. Hoje você já consegue enxergar em um metro e meio de profundidade, enquanto que no passado a gente não via isso. Então as perspectivas são boas. Porém, visão minha, visão como presidente do Marcos Ková, está desde 1982 no reservatório e eu vejo que esse trabalho está sendo muito devagar. Até mesmo a reforma da Orla da Praia dos Namorados também está praticamente parada. Houve uma reunião em que se discutiu a celeridade da obra. De lá, dessa reunião até hoje, o que se foi feito? Houve a retomada das obras de fato ou ainda há essa morosidade? Sim, houve a retomada, porém a pasta de tartaruga. Ou seja, você vai lá e vê duas máquinas no máximo trabalhando com uma média de quatro a seis pessoas. Não mais que isso. Ou seja, uma obra dessa envergadura já era até para ter terminado. Acredito eu que antes das eleições essa obra seja entregue. Então está adiantado. Eu acho que não está adiantado, mas também não está totalmente atrasado. Então a população também tem que entender que não é fácil. Não é fácil fazer uma obra, principalmente quando é uma obra pública. Se fosse uma obra privada, tá, já teria acabado e ponto final. Mas é uma obra pública, ou seja, a gente sabe que é morosa. Na questão dos aguapés, por que estão surgindo tantos aguapés nessa época do ano? É razão da poluição das cidades acima de Americana? O que de fato acontece? Eu vejo, até é um engano falar. Nessa época do ano, na verdade, ele para de se proliferar no inverno. Ele se prolifera muito no verão. Então agora ele está praticamente estabilizado. Só que ele estabilizou com grande quantidade. Sábado passado, por exemplo, eu precisei de socorrer lá três caiaques e duas embarcações de pequeno porte. Ou seja, eu precisei de pegar o barco do barco escola e enfrentar o aguapé, né? Para poder retirar, porque senão as pessoas, só helicóptero para poder tirar. Não tem outra solução. E para retirar dos aguapés, ainda vai se levar um bom tempo, né? Até a disposição total da represa. Eu estou com muita fé nesse projeto da CPFL. Caso eu achar, ou a nossa diretoria achar que não vai dar certo, ou que vai demorar muito, nós vamos fazer proposta. Tem a proposta do deputado Wanderlei Macris, e ele está se propondo a ajudar, né? De repente a gente consegue aí um caminho para se resolver o problema do aguapé. Que caminho? É retirada. Fazer retirada e fazer limpeza. Já que a poluição também está diminuindo. O que muito preocupa nós agora é a questão do assoreamento. Ou seja, a garganta lá em cima na Praia Azul já está praticamente fechada. Só tem realmente um canalzinho para se passar. Está acabando o nosso reservatório.